Música Oi gente, tudo bem? Nossa, eu tô aqui já são quase 5 da tarde Agora que eu vou começar a gravar Busquei o kaito na escola Ah, por isso que eu trazei Busquei o kaito da escola Ah, black Black, a câmera é black também, né filha? Em japonês fala Kuro Kuro E o white, cadê? White Né circle Bom gente, enfim Fui lá buscar ele Aí a sensei me chamou pra gente conversar Sobre o currículo da escola, né Quem chegou agora Assim, que não tá meio que por dentro Do assunto Eu trabalhava na creche Da onde o kaito vai, é uma creche super diferente Tem vlog aqui dela E eu dava aula de inglês E agora uma outra sensei Que já trabalhava lá com a gente Tá dando aula no meu lugar Só que eu que faço o currículo ainda Quer dizer, eu que faço Eu ajudo ela, né Eu deixei ela fazer o que ela Né, o que ela quisesse fazer Né, já que eu não tô lá Ela que vai dar aula Ela que, né Que se sinta mais à vontade Em fazer o que ela quiser E aí ela tá me pedindo ajuda Pra gente poder, né Continuar a fazer os currículos Porque eu não sei quando que eu vou voltar, né Aí ela me... Aí a gente ficou conversando Mais ou menos uma hora Aí eu cheguei super tarde E agora, assim, tipo Eu tenho que agir rápido Porque eu tenho gohan pra fazer Ah, falando em gohan Esse vlog vai ser sobre o gohan Acho que vocês já viram do título, né É... Acho que tem uma pessoa que me perguntou, né Como é que eu fazia o gohan Teve outra pessoa também que me perguntou Sobre a minha panela Oi? Ah, circle Olha lá Essas palavrinhas todos em inglês Ele que aprende lá na escola Eu... Com ele eu só falo em português Ou, às vezes, japonês E, assim, eu incentivo, né Quando ele fala alguma coisa A Helena tá ali Querendo chorar E eu tenho... Tem... Nihonganda na cozinha pra fazer hoje Que tem receita nova Vou fazer gohan Eu falo taita gohan, gente É o meu inglês É o meu japonês português Taita gohan Eu preciso taita gohan hoje O que é que você quer dizer? Gente, tem várias palavras Em japonês que eu a português Assim, né Acho que ninguém entende Porque gohan Pra fazer o gohan Chama takimasu Takimasu É o verbo, né Takimasu Então eu falo taita gohan, gente Olha só Onde que eu invento essas coisas Mas vamos lá Eu vou começar Eu vou só dar uma ajeitadinha aqui na mesa Que eu não vou nem mostrar pra vocês Que tá uma bagunça E aí eu já volto na cozinha lá Pra gente fazer gohan Já arrumei um pouquinho da bagunça Falta só umas coisinhas ali Que daqui a pouco eu vejo Vestir a Helena Ela está aqui Não sei se dá pra ver Tá dormindo Vamos ver o que o Caio tá fazendo Ele tá entretido ali Nossa Massinha no chão Oi, meu amor O que você tá fazendo? Hum? Olha a bagunça já Gente, olha a massinha Toda no chão Pegar o aspirador Já era essa massinha Tá dura já Ele deixa fora E resseca Ah, gente Olha aqui Lembra que eu falei Da revista De atividade Pra as crianças Que vinha sushi? São esses quatro aqui, ó Esse aqui, ó Dá pra ver direitinho Deixa eu colocar o zoom Zoom não, foco Aí aqui você pode tirar E montar seu sushi Agora eu não consigo Montar de novo Ah, foi Esse aqui O que você tá fazendo? Tá colando adesivo Do trenzinho Do Thomas? Hum Tá bom Entretido Bom, gente Vamos fazer gohan, né? Olha eu Eu fico Inventando as coisas Assim Vamos ver o que você tá fazendo Mas tipo Eu tinha que estar fazendo Muito mais coisa Nessa hora Vamos lá, gente Olha, não tem nada planejado Não fiz nenhum roteiro Desse vlog Então assim Como se eu fizesse algum Ah Nunca faça Vai O que tá acontecendo mesmo Gente É a realidade Não fiz nenhum roteiro Como eu falei Então Eu queria falar Sobre a panela de arroz É Os botões Da panela de arroz Só que assim Eu não sei mexer em todos Então assim A gente vai mexer junto Vamos ver o que vai dar Primeiramente Gente É aqui que eu guardo Meu arroz Dando minha gavetinha Aqui Esse Compartimento aqui Você compra nos Acho que tem na farm Farmácia No home center Pra vender Deixa eu vender Desse lado aqui É que com a Helena No canguru Fica difícil Ai, gente Olha ali Isso aqui foi minha sogra Que colocou É aquela pimenta Dedo de moça Diz ela Que é pra não Dar bichinho no arroz Não sei se é verdade Mas nunca deu Com isso e sem isso Nunca deu não É, vamos lá Primeiramente então Vou pegar o negócio aqui Hoje eu vou fazer bastante Vou fazer o máximo O máximo Que você vê por aqui Nessa panela Ela tem 5 Dá pra fazer 5 copos De arroz Então agora Eu vou pegar esse copinho aqui E colocar 5 ali Consegui deixar a Helena ali Sem ela chorar Deixa eu apoiar a câmera aqui Entendendo vocês Vocês me veem O card está aprontando lá Então Pra lavar o arroz Eu uso isso aqui Já mostrei Em algum vídeo Anteriormente Eu uso isso aqui Pra lavar o arroz Porque eu não gosto De ficar colocando a mão no arroz E ficar, sabe Mexendo assim Eu prefiro com esse aqui Minha mão já é ressecada Se eu fico fazendo isso aí Vai ficar mais ressecada ainda Sobre a pimenta Não dá gosto no arroz Tá gente Não faz diferença nenhuma Aquela pimenta de Dedo de moço ali É Assim No gosto do arroz Não altera nada Então eu vou lavando aqui Ai Ixi Peraí Agora sim Então de acordo com a televisão japonesa Essa primeira água aqui A gente tem que jogar fora O mais rápido possível Porque como o arroz está ressecado Ele chupa essa água aqui Então E não é uma água limpinha Quer dizer Limpinha é o negócio do arroz Então As primeiras lavagens Assim Bem rápidas E sempre com água fria Não pode Lavar com água quente De acordo com a televisão japonesa Tá gente Sem motivo não Bom gente Aqui os botõezinhos Eu vou falar rapidinho Tá Não vou ficar Lendo os candis Muito não Pra não ficar Enrolando muito Bom Primeiro aqui Toriquete É pra você apagar Alguma coisa Você apaga Alguma opção Que você já tenha escolhido Escolheu errado Então apaga Esse aqui Você vai usar Quando o seu arroz For desse tipo Aqui Arroz que não Precisa lavar Que não é o caso desse Esse aqui A gente precisou lavar O menu É pra você ir escolhendo As opções aqui Esse aqui É pra você manter ele quente Você aperta Três segundos Aqui Deixa apertado Ele vai manter quente O arroz que já tá cozido Aqui Que você já cozinhou Você só quer manter ele quente É esse daqui Esse daqui É o horário Pra você ajustar O horário Do Desse Yoyaku Aqui De você colocar Pra fazer Então você quer comer gohan Às nove da noite Então você aperta Esse daqui E aí Coloca às nove da noite Aqui E aí Você vai usar Esses dois botões Aqui Só que Lembrando O relógio tem que estar certo O meu relógio aqui Tá errado Tá atrasado Vinte minutos Então assim Uma vez que eu fui tentar fazer Quando deu a hora Não tava pronto ainda Por causa Não tinha arrumado a hora Aqui E esse aqui É o botão Botão que você vai fazer Pra fazer o gohan mesmo Então vamos lá No menu Aqui no meu Começando Ah ele tá no Futsu Esse meu Ele tem aqui É o eco Que é o econômico Não sei de que forma Que ele vai fazer Mas o arroz Mais econômico Talvez uma energia A economia de energia Talvez Shakiri Shakiri é o arroz mais durinho Futsu Arroz comum Mochi mochi Arroz mais molinho Eu deixo sempre no Futsu Não são todas as máquinas de arroz Panelas de arroz Que tem essas opções Geralmente é só o Futsu mesmo Aí aqui Esses outros botões aqui de baixo Eu vou passando aqui no menu Ó eles vão ficar Piscando Ó Esse aqui primeiro Esse aqui Ele vai fazer o arroz mais Ele demora bastante Pra fazer Ele fica mais Como se diz Ah ele fica mais tempo fazendo Mais tempo cozinhando Então Diz que é o mais gostoso Que tem Que dá pra fazer nessa panela Eu não vejo diferença não Esse segundo aqui É quando você quer fazer o arroz Mais rápido Você não tem muito tempo É aqueles dois candis aqui Ó que tão piscando É pra fazer mais rápido O do lado Esse aqui É o Takikomi Que é o Takikomi Gohan Eu já fiz um Nihongando na cozinha Takikomi Gohan É... Que é aquele arroz misturado Cheio de coisa né Mas aí você pode Ou escolher essa opção Ou então fazer normal mesmo Tanto faz Aqueles da... Do pacotinho que eu mostrei O do lado É o Sushi Mesh Esse aqui É pra fazer sushi Geralmente coloca um pouquinho De vinagre É... Okayu Okayu é o arroz bem molinho Tipo papinha mesmo Pra... Os nenéns né Quando começam a comer Eles comem okayu Que é um arroz bem molinho Já não dá nem pra ver direito O formato do arroz De tão mole que é O do lado É o Genmai Genmai é o arroz integral Pra fazer o arroz integral Você aperta essa opção Esse aqui gente O próximo Eu não tenho a menor ideia Nem esse aqui ó Não sei Nunca usei Nunca li o manual Não sei explicar E esses dois últimos aqui É pra fazer pão Esse aqui é pra você Fazer a massa crescer Esse aqui é pra você Fazer mesmo o pão Nunca fiz pão também tá gente Eu até gostaria De fazer Mas até hoje Nunca peguei pra fazer não Eu vou Colocar a opção De Hayai A opção de Fazer ele rápido Porque já tá mais Que na hora Vai apertar esse botão É em 35 minutos Vai ficar pronto Bom Vai ficar pronto Em 35 minutos Desse modo rápido É Quando é normal Assim Não sei se é o modo rápido Demora 57 minutos Então assim 35 minutos Vai dar certinho Pro horário Da janta do Caeta Então tá bom É então gente Sobre arroz Bom O alimento principal Daqui do Japão É o arroz Os japoneses comem arroz De manhã De tarde E de noite Geralmente Não sei As pessoas mais novas Eles já estão comendo Pão de manhã Mas assim Tipo O Shogo Ele não gosta De comer pão De manhã Ele gosta Do arroz mesmo Arroz não Eu faço onigiri Pra ele levar Já expliquei aqui Em algum vlog Eu faço E ele leva Ele vai comendo no carro Porque aonde ele trabalha É muito longe Gente, eu vou tomar um chá Que minha garota está seca Então Sobre o arroz Você compra quando a gente Vai comprar arroz Da farmácia Aqui Bom Na verdade Eu comprava Mais barato Né Acho que isso é Uma opção Né Assim É um modo de escolha Né Se compra mais barato É aquele ali Pronto Mas hoje em dia A gente já Eu já entendo um pouquinho mais Né Então tem assim Tem o Koshihikari Tem o Shinmai O Shinmai É quando o arroz é novo Né E o arroz foi acabado De ser colhido É O arroz Koshihikari E o Mepirika São tipos de arroz Aqui em casa A gente come o do Mepirika A gente tem comprado Só dele E assim É tão gostoso Que a gente não consegue Comprar nenhum outro Ou nenhuma outra marca É E ele não é assim Um dos mais caros Não é um dos mais baratos Também Então assim É só um pouquinho Gente É o que a gente tem comprado Sempre Então Como eu falei Tem esses tipos Tem o Mepirika Tem o Koshihikari A diferença deles É assim Não sei explicar direito Mas assim Um é mais molinho O outro é mais grudentinho Sabe Aí vai separando As categorias de arroz É Província Também Tem como você comprar Por província Esse que a gente Tá comendo agora É Akitaquem Uma província lá do norte Na verdade Akita Eu não sei se é o mesmo lugar Mas é o lugar mais famoso Que tem o arroz mais gostoso É Akitaquem Numa cidadezinha lá Que eu não sei o nome E o que Que faz o arroz ficar gostoso É a água A água A qualidade da água Daquele lugar E vários outros fatores A quantidade de chuva A quantidade de sol Não sei o que Tem muita coisa Que Tem muitos estudos Sobre isso Na televisão japonesa Tem vários programas Às vezes que passam Como você lavar o arroz Pra ficar mais gostoso Eu já vi Método que você Em vez de colocar água na pia Você coloca água mineral Pra fazer o arroz Eu já vi Modo que você coloca água E depois você coloca gelo Que eles fazem Eles falam que assim A temperatura do arroz Com a temperatura Temperatura do arroz inicial Com a temperatura do arroz Que ele vai estar cozinhando Quanto mais diferente for Mais gostoso o arroz vai ficar Então por exemplo Você coloca bastante gelo Seu arroz vai estar zero grau ali E aí você coloca Na panela de gohan Que vai estar esquentando ali Essa diferença De temperatura Que vai fazer o arroz Ficar gostoso Então assim Várias coisas Eu já tentei Pra mim gente Tudo a mesma coisa Então agora eu uso A água da pia mesmo Que é a água Que é potável Aqui do Japão E eu coloco pra fazer Sem muita frescura Nem nada Eu tô fazendo Cinco copos de arroz A gente não come Cinco copos de arroz Num dia só Eu fiz cinco Porque eu tô sem estoque Eu deixo um estoque Deixa eu mostrar aqui Eu tenho bem No meu estoque Olha Tem dois Então assim Eu termino de fazer Esse arroz Aí depois Eu já pego o rapo Eu faço porções Assim ó No rapo Coloco um pouquinho Esse aqui é uma porção De adulto Esse aqui é a porção Do kaito Aqui eu faço Dois tipos Às vezes eu faço Uns maiores Que é assim Quando você tá com mais fome Esse aqui Que é lindo de lá né Mas esse aqui Eu só coloco no microondas Nesse forno No microondas aqui Eu coloco É só esquentar Colocar pra esquentar Que ele vai tá Ele vai descongelar Já vai ficar quentinho Então é isso que eu vou fazer E aí Eu faço arroz De vez em quando Assim De vez em quando não Quando eu vou fazer gohan Assim O jantar Aí eu coloco Mais ou menos os dois Pra fazer E aí a gente come Aquele arroz fresquinho E o que sobrar Ai Quase que eu derrubo o chá O que sobrar Eu faço assim E E assim vai indo Como eu tô sem estoque Tô só com esses dois Eu vou fazer cinco Colocar bastante ali Pra uma emergência Quando não dá tempo de fazer Ou quando a gente tá Com vontade de comer E não tá pronto Enfim Deixo meu estoque ali E mais O que eu faço todos os dias Deixei cair pra variar né Mais o que eu faço todos os dias Quando ficar pronto Então eu vou fazer O meu anigiri E o anigiri que eu faço Pro Kaito E antes disso Eu quero mostrar O que eu tô fazendo né Eu quero mostrar Essas Olha a quantidade Isso aqui gente É furikake Nem todos são furikake Nossa Aqui não tem nada a ver com Yes É Nem todos são furikake Mas eu vou mostrar É Explicando né Esse aqui Bom Primeiro vamos aos furikakes Furikake é o que você põe Em cima do arroz Como vocês viram Eu não coloco sal Não coloco óleo Não coloco alho Não coloco cebola Não coloco nada E o arroz já é gostoso Por natureza O arroz japonês Esse aqui né Entãozinho Não precisa de absolutamente nada Mas pra fazer o anigiri Aí eu coloco às vezes Esse aqui É de shiso Ou então aquele oba Que eu sempre uso Pra fazer recentinho É Muito bom também Esse aqui Esse aqui eu gosto bastante Esse aqui gente Ele é de mentaiko Mentaiko É a mesma coisa que o tarako Lembra o tarako pasta Que tem aqui Um nihogando na cozinha dele Então Tarako pasta Como eu falei É o ovo do bacalhau As ovos do bacalhau E o mentaiko também É a mesma coisa Só que o nome é diferente É Tarako pasta Eu gosto Mentaiko Eu não gosto Então assim Esse aqui é exclusivamente Para o show De mentaiko O que mais? Chiyokonbu Chiyokonbu Eu também mostrei Nesse mesmo vlog Do pasta Do tarako pasta Eu mostrei Chiyokonbu Que é uma alga Ele é cortada bem fininha Desidratada E eles colocam sal Esse aqui também Faço a nigiri com ele E o cari E o cari E chiyokonbu É a mesma coisa Esse aqui É igual Quer dizer Igual não Que esse aqui tem Tem gergelim dentro Tem Nori Tem umas coisinhas diferentes Que esse aqui não tem Esse aqui também eu gosto Mas a mesma coisa O medisó O medisó Esse aqui é bem Como é que se diz? Azedinho Que ele já tá até Negócio na boca Que ele é de umeboshi Que é bem azedo É E tem Jisó É do shisó Da família Desses daqui Isso aqui é interessante Esse aqui não tem Tá portado O kanji aqui Nenhum outro tem Mas esse aqui Ó gente Eu vou colocar o kanji aqui Pra vocês verem É esse aqui Ah tem aqui Ó um aqui É esse kanji aqui Que quer dizer Que é com menos sal Menos adição de sal Então assim Se você tem problema Com sal Não quer ingerir muito sal Dá uma olhada Nos ingredientes E qualquer coisa O misó também Com esses dois kanjis aqui Gainhen O nome é Gainhen É redução de sal Sake Sake tá cortado o sal Aqui Que é o Só tipo um salmão Também Tá acabando isso aqui O que mais? Aí Tem o Maze gohan Maze gohan Não é purica aqui Esse aqui Você coloca dentro do Quer dizer Quando você for fazer o anigiri Você coloca no arroz Você mistura bem E aí depois você faz o anigiri Ele é meio desidratado aqui Então você precisa colocar no arroz quente Pra ele hidratar E pra dar o gostinho Que ele precisa Então é diferente do furikake O furikake você só põe por cima Para, para, para Esse aqui não Esse aqui você tem que misturar ali Pra ele Abrir Pra ele re-hidratar E aí você comer Esse aqui Esse aqui é bom Pro kaito Que tem umas verdurinhas Tá aqui Tá falando aqui Shokumotsu Senin Esse aqui Shokumotsu Senin Out Shokumotsu Senin Que é fibra Então assim Ah Esse aqui é de Açai com Gomá Que é de verdura Com gergelim Então assim Eu dou pra ele Aí ele come Acaba comendo E come verdurinha junto Ah Outro Maze Gohan Que tem é esse do Ampaman É o Personagem que ele gosta E aí gente Tem o No arroz No furikake Não No negócio Vem a carinha do Ampaman Então você tá comendo assim Aí você olha assim Ah Ampaman Aí come O kaito fica catando Os Ampaman Nesse aqui Esse aqui também É Maze Gohan Esse aqui você precisa misturar Igual esse aqui Precisa misturar no arroz Senão o Ampaman O Ampaman tá desidratado E por último Que eu tenho aqui É esse aqui Esse aqui também É o Shake Hum Tá acabando Vou mostrar aqui É um salmão Tipo um salmão Que não é salmão Na verdade É Que eles fazem Um molinho Alguma coisa assim E aqui Ele não é igual Os outros Pó Ele é Ele é bem Tá Tá quase acabando aqui Mas ele é bem úmido Gente Isso aqui é uma delícia Adoro O Quando eu trabalhava Sábado na escola O O show que fazia Meu bentô E às vezes ele colocava Isso aqui Ai quando eu abri Ai Oxi Esse aqui é bem gostoso É um dos que eu mais gosto O que eu mais gosto Mesmo Número um Não tinha no mercado Pra comprar Mas é o de Wasabi É o furikake de wasabi Uma delícia Ah tem mais um aqui Gente Mas olha Vou só mostrar pra você Pra vocês Esse aqui é de Tirimê Tirimê Uns Peixinho Bem pequenininho Não tá com cheiro não Mas ele é gostoso Eu gosto desse aqui também Mas ó Tá acabando E quando tá assim Não dá nem pra um onigiri Tipo não tem o que fazer Vamos levar fora Deixar aqui Eu guardo na geladeira Todos esses daqui Mas você pode guardar Na dispensa Também não tem problema A não ser esse aqui Esse aqui tem que guardar Na geladeira mesmo Eu guardo tudo na geladeira Mais uma coisa Já que a gente tá falando De arroz Gente Esse aqui É um dos meus preferidos Olha Esse aqui chama de Yaki onigiri Yaki onigiri É Vou mostrar como é que vem Ele já vem Já com O onigiri pronto Né Aí ele já vem Meio Meio torradinho Assim por cima E ele tem tipo Ele é show Com gosto de shoyu Não é Ah Shoyu dare Uhum É um darei Que eles fazem com shoyu Molinho E olha Essa marca aqui Pra gente Olha bem a marca Esse aqui é o mais gostoso De todos De todos os Yaki onigiri Que existem E ele Olha Ele é de Yume pirica É do mesmo tipo de arroz Que a gente gosta aqui Só que esse aqui É de Hokkaido Olha o cheiro Muito bom Você tira um desse aqui Coloca no microondas Por dois minutos e meio E aí tá prontinho Pra você comer Isso aqui gente No churrasco Também é uma delícia Você fazer isso aqui Na churrasqueira Quando a gente faz churrasco A gente sempre leva Esse aqui É Eu que comi todos Vem seis Esse pacote Em duas semanas Tem duas semanas Mais ou menos Eu como praticamente Dia sim Dia não No No É Como que fala No No almoço Ai meu Deus Não sai as palavras No almoço Bom gente Agora é só esperar aqui Pra fazer os aniquilis Pra mostrar pra vocês E aí é isso Que eu tenho pra falar Sobre arroz Gente arroz ficou pronto Só baixei Muita coisa ao mesmo tempo Peraí 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 Onigiri Vou fazer o onigiri Vou fazer do Kaito Primeiro que ele tá com fome Então vamos lá Gente O onigiri do Kaito Eu uso isso daqui Vende no Hyakuen Acho que foi no Seria Que eu comprei Muito prático mesmo Aí eu pego algum Algum recipiente Pra colocar o arroz Primeiro Deixa eu mostrar Como é que Ficou o arroz Aqui né Mostrar o resultado Final Deixa eu pegar o Chamodi Esse aqui chama Chamodi Que é a É a pá do Gohan A pazinha Que a gente pega O Gohan Vamos ver Uau Olha a gente Ficou Muito bom hein A aparência tá ótima O cheirinho também Aí Pra misturar Primeiro mistura Como se estivesse cortando o arroz Assim ó Corta 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 Aí meio que Olha só Ah Esfuma só Como se estivesse cortando o arroz Não vou fazer tudo não Porque Eu tô com muita pressa gente Vou pegar um pouquinho pro Kaito O Kaito não come muito Mais ou menos essa quantidade aqui Será que tá bom? Vou colocar mais um pouquinho De repente Se sobrou eu como Esse aqui tem que apertar bem Pronto Então aqui tá o Gohan do Kaito Não dá pra ver né Vamos fazer do Ampaman O Maze Gohan do Ampaman então Ampam Ampam Não sei se ele gosta Então vamos lá Colocar um pouquinho Vou pegar uma colher Vou lavar Vou lavar não Vou molhar a colher Porque senão vai grudar O arroz vai grudar Tudo na colher Então eu Eu molho primeiro O chamode Esse meu chamode A panela do Panela não A pá do arroz Ele não gruda Mas se o seu gruda Dá uma Uma Lavada antes Molha De novo Cortando o arroz Cortando 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 Quem não tiver Não souber muito A quantidade Colocar Tem que ir experimentando E colocando Eu já Mixei a quantidade E olha Já tá Muito bom Então agora Eu já vou colocar Aqui na Na forminha O bom Isso aqui dá pra você fazer O nigiri bem pequenininho Se o seu bebê é pequeno O pai tu já come Umas bolinhas grandes Olha a fome dele Tadinho É mãe Oi meu amor Tá indo Ainda bem que o restante Do gohan Também já tá pronto Deixa eu colocar mais um pouquinho Então ó Você preenche aqui Assim Dá pra ver? Agora deu né Aí fecha Aqui dos ladinhos Aqui Do outro lado E aí É só chacoalhar Assim Eu gosto de Colocar a mão aqui Que aí Faz mais rápido Deixa eu pegar o pratinho Nele O pratinho também Lampamar Aqui Tudo Lampamar Pronto Agora eu acho que já tá bom Olha como é que ficou Ficou as bolinhas certinhas Vou mostrar aqui Olha que lindo que fica Bem prático Colocar aqui Tanto que ficou pronto Os aniguinhos e as bolotinhas Deixa eu preparar o gohan dele Só um pouquinho Oi meu amor Tá gostoso? Olha o gohan aqui Já comeu uns dois Já Não deu nem tempo De filmar o primeiro Onigiri que ele comeu Ele adora Tudo que eu colocar dentro do onigiri Ele come tudinho Ele vai comer primeiro Todo o onigiri Pra depois comer o resto Gostoso filho E a mim Tá lambendo Tá lambendo os dedinhos Yummy Agora eu vou fazer um onigiri Pra mim Só pra mostrar pra vocês Daqui a pouco vai começar a live já Tem que rápido 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 Tô quase Terminando o jantar É vamos lá Vou fazer um pra mim então Que essa hora também é a hora Que bate uma fome Que aí eu faço o gohan dele Mas Eu fico com fome também Vou fazer Não vou fazer muito grande não Vou colocar mais ou menos aqui Tá bom Tá bom Vou colocar mais Mas Melhor não Porque não vai dar tempo de comer Deixa eu ver Eu vou querer Eu vou querer De x-soco Esse aqui Vou fazer de x-soco Abrir aqui Fechado É Gente Dá uma olhadinha No mercado Tem tanto tipo de furikake Muito, muito, muito Tipo Tem uns que é É feito com salgadinho Sabe salgadinho de Pocaria Essas coisinhas que a gente come Tem uns que é aquele sabor A colherzinha molhada A colherzinha molhada Aí agora vou misturar Misturar, 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 misturar E aí O aniguinho ele é em formato de triângulo Né? Do kaita bolinho Deixa eu colocar mais um pouquinho Vamos lá Então aí Eu pego o rapo Eu forro Um pedaço da bancada Vou mostrar já Tá gente Aí correi com o rapo E agora eu coloco o Eu viro aqui Ai que eu jantou Gente, fazer as coisas com uma mão só Não é legal É difícil E aí Tá aqui né O aniguinho Aí eu pego essa ponta daqui Com essa ponta daqui Cadê a ponta? Achei E aí agora eu pego as duas outras pontas Gente, nunca fiz o aniguinho com uma mão só Será que dá certo? Não dá Porque já tá saindo Vamos voltar Agora foi Bom, você faz de uma forma que não vá sair o aniguinho daqui de dentro Aí gente As japonês elas fazem isso aqui Uma rapidez, uma agilidade Então gente Tem que fazer um É... Um triângulo né Então você pega assim com a mão Aqui assim E essa mão aqui é reta Aí depois você pega a outra parte do triângulo e vai ainda Aí quando chega mais Mais ou menos eu coloco na mesa Na mesa assim na bancada E vou acertando Que é mais fácil Segundo passo Segundo e último passo Nori Nori Esse aqui é o yakinori 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 é o nori normal né Tem o aditsuke Que aí ele já tem um sal Um vinagre Alguma coisa assim Mas ele é bem pegajoso Então eu gosto desse aqui Que é sequinho Sequinho, sequinho, sequinho Então aqui é só pegar Aí tem dois lados né Tem um lado que é Zara-zara Que ele é todo Ele é... Ai como é que fala? Áspero E tem um lado lisinho O lado lisinho é pra fora Então aqui você põe mais ou menos Em cima aqui E aí vira Aí vira Aí aqui sobrou né Gente eu vou colocar só Não ficou muito bonito Não dá pra fazer com uma mão Aqui você coloca essas dobrinhas aqui pra cá né E pronto Aqui tá É que ainda não colou Depois que ele Que ele amolecer o nori Aí ele cola aqui E fica o onigiri De shiso Esse aqui Bom gente olha só Como eu falei Ele comeu todos os onigiri Pra depois E comer o resto Esse aqui é uma batatinha Com bacon e Como é que chama? Brócolis Com molho de Como é que é o nome? Milho Com molho de milho Eu vou comer Tô comendo meu onigiri Hum Gente ficou uma delícia Bom gente é isso Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Falando sobre o Gohan Se você já tá no Japão Aí dá uma olhadinha Na sua máquina de arroz Ver se tem alguns canjins Que são iguais E pra quem não está no Japão Esse aqui é um pouquinho né Do como a gente faz aqui Quando eu faço o onigiri Do como eu faço o meu onigiri O onigiri do shogo É muito comum Aqui no Japão Eles comem até como Lanchinho da tarde Às vezes né É uma forma Saudável Será? Bom Melhor que batata frita né Então é isso Caetano vai Vai Caetano está Vai Gente ele tá morrendo de sono Eu tenho que dar um banho nele logo Que ele já vai dormir E é isso gente Eu vou entrar na live agora Até a próxima Bye bye Música Música Legenda Adriana Zanotto